E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim! Vamos dar continuidade, então, no nosso super-heróis dos Jovens Titãs. Hoje a gente vai fazer a Ravena. Ela é bem legal também, gente, o poder dela é de teletransporte. Você vai precisar aqui, gente, dar uma massinha branca, 4 gramas, tá? Fazer uma bolinha e fazer uma coxinha, tá? Fazer uma coxinha assim. Vou dar uma achatada aqui na ponta e uma achatada na parte de cima aqui. Vai arrumando aqui. Outra também, 4 gramas, mesma coisa, uma coxinha. 3 centímetros, tá? Cada coxinha aqui, tá, gente? Eu vou unir aqui, gente, ó, de um lado e do outro, tá? Eu vou fazer o outro lado aqui e já volto. Ó, gente, fiz os dois aqui, tá? Ficou desse jeito aqui. Vou deixar dar uma ressecada, vocês deixam secar bem essas partes pra vocês estarem montando, tá? Três pedacinhos de massa roxa, tá? Do mesmo tamanho, gente. Você vai fazer um rolinho aqui. Vou pegar aqui, vou dar uma achatada, uma leve achatada e vou colocar bem aqui na ponta. Aqui, assim, gente. Duas bolinhas aqui, gente, de massinha preta, tá? Mesmo tamanho também. Vou pegar aqui as perninhas. A mesma forma, tá, gente? A gente vai fazer um rolinho, dá uma achatadinha e vai encaixar aqui. Você vai fazer isso dos dois lados, beleza? E reserva. Com massinha preta aqui, gente. Ó, gente, peguei 14 gramas de massinha preta aqui, tá? Vou fazer uma bolinha, tá? Vou fazer uma bolinha. E uma coxinha alongada, tá? Meio alongada. Já falo pra vocês. Um coxinho de quatro centímetros, tá? Feito isso, você vai dar uma leve achatada aqui na parte mais gordinha, tá? Vai pegar aqui alguma coisa que tem um boleador na ponta. Tem esse pincel que tem essa bolinha aqui. Qualquer coisa, qualquer objeto que você tiver com a ponta arredondada, você pode estar usando, tá? Vou dar uma leve achatadinha aqui. E faço esses dois buraquinhos aqui, assim. Aqui, eu dou uma leve achatada na ponta. Vou dar umas mojiscadinhas aqui. Fazer esse movimento pra ficar assim, de um lado. E do outro. Aperta. Assim, gente. Desse jeito. Vai ficar assim. Você vai... Colocar pra baixo, pronto. Fazer um movimento pra deixar pra baixo. Faz uma pontinha aqui. E faz pra baixo. Dessa forma aqui, gente, ó. Desse jeito, tá? Deixa secar bem, tá? Um pedacinho de massinha amarela aqui, gente. Vou fazer uma bolinha e uma coxinha, tá? E vou dar uma achatada aqui. Com o dedo mesmo. Esse jeitinho aqui de uma gota, tá? Dar mais uma achatadinha pra ficar assim, ok? Depois, lá, de bem sequinho, tá, gente? Eu não vou deixar secar aqui, porque eu tô mostrando pra vocês, né? Mas, depois de bem sequinho, vocês vêm, fazem esse procedimento e colocam aqui em cima, aqui, tá? Aí, com a massinha vermelha, um pedacinho bem pequenininho também, não tem peso nenhum. Vou fazer um rolinho. E desse rolinho, eu vou dar uma achatadinha e vai se transformar num retângulo aqui, ó. Faz um retângulo dele aqui. Com esse retângulo que a gente fez aqui, eu vou colocar na parte de cima. Dessa forma, gente, tá? Com a massinha vermelha ainda. Vou fazer aqui três croquetezinhos aqui, uma bolinha. Aí, você dá uma leve achatadinha nele aqui. Vai ficar três croquetezinhos. Você vai colocar um nele, na parte do meio, dá uma achatadinha. E, gente, vou arrumar aqui, tá? Ficou assim, tá? Gente, eu vou deixar secar bem agora. Para as manguinhas aqui, gente, vão precisar de duas gramas de massinha branca, tá? Fazer uma bolinha e vai fazer uma coxinha. Uma coxinha, tá? Três centímetros. Vai dar uma leve achatada. Fazer um apertãozinho assim pra baixo. A massinha roxa, você vai fazer um rolinho. Vai passar aqui o rolo. Vai dar a volta aqui. Dei a volta aqui, gente, ficou assim, tá? Vou pegar a massinha preta aqui, bem pequenininho. Fazer uma bolinha, eu vou dar uma achatadinha. Com esse dedo aqui, eu vou apertar aqui. Vou fazer uma forma de um triângulo apertando aqui, ó. Assim. Apertei aqui o roxinho ali da manga, pra não aparecer. A gente vai colocar aqui. Bem na parte de cima. Isso aqui, tá? Aí, vai vir aqui. Vou fazer a abertura aqui embaixo, pra gente encaixar. Vou fazer o outro aqui, gente. Já volto, tá beleza? A gente fez aqui, ó, os dois, tá? Peguei aqui duas graminhas de massinha branca. Vou fazer uma bolinha, uma coxinha. Vou dar uma leve achatada aqui. Vou pegar uma esteca de faquinha, tá? Fazer a marcação do dedão. Achata aqui nessa ponta. Depois que você achatou, você bem marca o meio. O meio do meio, o meio do meio. Imagina aqui. A esse movimento, tirando aqui embaixo. Faz esse lado, vou fazer o outro também, beleza? Pronto aqui, gente. As duas mãozinhas, tá? Vou pegar lá. Vou colocar aqui. Vou mudar a nossa linha aqui. Vou fazer isso dos dois lados. Eu venho aqui, gente. Vou encaixar aqui. Lógico, vai ter que estar seco. O braço mesmo, mas eu tô fazendo aqui. Vai ficar assim. Precisa aqui, gente, de 21 gramas de massinha roxa, tá? Fazer uma bolinha, uma coxinha. Com a ponta fina aqui, seis centímetros, ok? Feito isso, você vai virar pra baixo aqui. Vai fazer esse movimento, ó. Desse jeito. Eu virei a pontinha assim, ok? Você vai achatar a parte de baixo aqui. Do lado, do outro. Vai fazer esse movimento aqui, ó. O chapéu, né? Dessa forma aqui, tá, gente? Ó, ficou assim. Assim. Vou pegar aqui um boleador. Aqui no meio, aqui. Fazer uma boleirinha. Pra caber a metade de uma bolinha de 25 aqui dentro. Sempre arrumando aqui embaixo pra não perder a forma, tá? Você pega uma bolinha de 25 aqui e dá uma reivindada aqui. Certinho que vai caber certa essa daqui. Colocou a metade. Você vai apertar. Aperta bem, tá? Dá uma reivindadinha aqui na ponta. Aqui nessa parte de cima, você dá uma reivindadinha. Assim, ó. Com a massinha preta, você vai abrir. Não deixa muito fina, não, tá? Pega lá o contador número três. Fazer um boleiro aqui. Um pedacinho de roxo aqui. Eu vou colocar bem aqui na parte de cima. Aqui, tá? Eu vou unir só a metade aqui da bolinha, tá, gente? Ó, gente. Coloquei aqui na metadinha aqui essa massinha roxa, tá? Returista, eu já pegar lá aquele rolinho que a gente fez aqui. Vou cortar aqui, gente. Uma esteca de faquinha, um triângulo aqui. Vou unimar aqui as rebarba, né? Certinho. Aqui nessa parte de baixo, a gente vai dar um apertãozinho aqui, de leve, tá? Pra tirar esse formato arredondado aqui de baixo. Aqui, você vai fazer a pontinha ali. A pontinha, a gente tá tirando. Formato arredondado da parte de baixo. Esses resíduos aqui, eu vou atendendo. Assim, gente, ó. Agora, eu vou acomodar aqui na parte da frente. Agora, eu vou acomodar aqui na parte da frente. Assim, gente, tá? Dessa forma aqui. Vou fazer uma bolinha aí. Não tem peso, tá, gente? Vou achatar ela aqui. Com esteca de faquinha aqui. Fazer um corte assim. Tirar a mesa de barba daqui. Você vai colar aqui em cima. Ó, gente, ficou dessa forma aqui, tá? Nossa cabeça da Ravena aqui. Eu vou colocar um palitinho aqui e vou deixar se ressecar um pouco, tá? Enquanto isso, a gente vai pegar a massinha roxa. Vou abrir. Ó, eu abri deixando essa ponta aqui, gente, ó. Deixa uma ponta de triângulo aqui, ó. Pode puxar, pra ver se não fosse uma coisa que eu ia fazer com o olho assim. Você mesmo pode arrumar aqui o triângulo. Assim, tá? Esticando um pouco pra cima. Cuidado. Esticando e dando formato aqui. Arredondado aqui na parte de baixo. Então, ficou assim, gente, ó. Ela deu de largura. Essa capa deu 12 centímetros. E de altura aí, ela vai dar 8 centímetros, tá? 20 gramas de massa aqui, tá, gente? 20 graminhas de massa. Agora, eu vou pegar. Colocar aqui nessa altura dos ombros, tá? Colocar aqui. Vou acomodar aqui atrás. Assim, gente, ó. Vou acomodar ali. Vou esticar aqui um pouquinho. Fechar aqui, fechar. E ficar assim. Aqui em cima. Vou acomodar aqui, vocês. Comendinho aqui, pra ficar certinho. Dessa forma mesmo. Se quiser dar um movimento, agora, na capa, ó. Ele vai secar assim, tá? Vai ter que colocar alguma coisinha pra ficar escoradinho aqui, tá? Pra secar dessa forma. Depois que tiver sequinho aqui, a gente vai colocar a cabeça aqui da nossa ravena. Terminamos aqui, gente, a nossa ravena. Ela ficou dessa forma aqui, bem simplesinho, tá? Ficou bem legal. Gostei bastante. Espero que vocês tenham gostado aí, tá? Se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de deixar o seu like, tá? Pro YouTube entender que vocês estão gostando desse tipo de conteúdo. E tá indicando pra mais e mais pessoas. E é lógico, pra gente tá crescendo o canal, né? Que ajuda bastante a gente ainda no engajamento pro canal. Eu quero agradecer a todos. Quem não for inscrito, se inscreva, tá? E compartilhe com seus amigos aí. Beleza? Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima aula. 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 Tchau.